Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo no meu canal. Então pessoal, o vídeo de hoje eu fazendo aqui o meu almoço. Já coloquei o meu feijão no fogo, já coloquei uma aguinha ali, já estou cozinhando o macarrão, já vou temperar. Arroz eu gosto dele pronto quase assim, quase na hora de servir. Eu não gosto de arroz frio, nem morno, eu gordo ele bem quentinho. Já tenho salada pronta, aí eu vou colocar ali o meu frango no frio, porque só eu, meu esposo e as crianças, que não é muito chegada a frango, né? Eu dou outra coisa pra ele, ou vim mexida, ou uma salsichazinha, qualquer coisa. E pra mim, meu esposo, vou colocar ali no praia um de franguinho, pra mim, pra ele almoçar. E vou aqui, pessoal, refogar, vou mostrar a vocês como eu refogo o meu macarrão, simples, tá bom? Pessoal, o meu arroz, eu faço ele bem diferente. Antigamente, eu ficava refogando ele, há muitos anos atrás. Quando eu fui operar vesícula, a enfermeira me contou como eles fazem o arroz lá, eu achei interessante. Aí, quando eu fui fazer o arroz, fiz do jeitinho que ela me explicou. Lá no hospital, no hospital que eu operei vesícula, era feito assim. Esse arroz se chama arroz de preguiçoso, né? Esse arroz é assim. Na panela, eu já coloquei a água ali, aí eu coloquei o alho, que eu uso o alho assim, pessoal, ó. Eu uso ele aqui, assim, torradinho, olha. E coloco cebola também, desentratado, olha, cebola, tá dando pra vocês verem aí, ó. Ó, ó. Cebola. E coloco manjericão. Eu tenho bastante manjericão plantado aqui no meu quintal, então eu uso muito manjericão. Uso um tabletinho de quinó. Molho. Não é sempre que eu uso molho, não, tá, pessoal? Eu gosto mesmo é de colorau, mas aí, hoje vai de molho. Eu tenho colorau, mas hoje vai de molho. Caso das crianças. E uso a margarina. A margarina. Não vou mostrar o... Não vou deixar ver o nomezinho, porque eu não tô aqui pra fazer propaganda pra essa margarina, não. Tá bom? Mas vocês mais ou menos sabem qual é. Eu uso uma colher. Então, pessoal, agora eu vou escorrer aqui meu macarrão e vou mostrar a vocês como eu reformo. É, tempero. É, tempero ele. Um momentinho só, tá? Então, pessoal, hoje tá muito quente, né? Agora há pouco, acordei tarde, aí tomei minha vitamina C, que a gente tem que tomar, porque é de lei. Porque se a gente não se cuidar, né, pessoal? Com essa epidemia aí, já viu, né? Pandemia, pandemia, porque tá no... em todo lugar. Então, a gente temos que se cuidar, né, pessoal? Se a gente não se cuidar, eu... Tem pessoas aí que não tô nem aí, mas eu me preocupo muito, porque, pessoal, eu tive Covid. Fiquei cinco dias internada. Fiquei... Pô, foi difícil pra mim. Teve uma hora que eu pensei que não ia nem voltar pra cá. Mas, pela misericórdia de Deus, eu tô aqui, né? Então, pessoal, tô lavando aqui o macarrãozinho, porque hoje a comida é simples, né? Hoje é terça-feira e a comidinha é simples, né? Ontem, pessoal, eu tava tão sem apetite, eu fiz almoço e nem quis comer. Tava muito sem apetite. Então, pessoal, agora eu vou mostrar a vocês como a gente refoga. Ele já tá aqui lavadinho. Eu lavo. Eu lavo o arroz, eu lavo o macarrão. Tem pessoa, pessoal, que não lava o arroz. Ah, mas eu lavo. Eu lavo tudo. Até carne moída eu lavo. Coloco num escorridorzinho assim, pininho, ó. Essas peneirinhas. Aí eu lavo tudo. Então, pessoal, vou aqui mostrar pra vocês como eu refogo o meu macarrão. Olha aqui a panela no fogo. Tá dando pra vocês verem, né? Aqui eu vou, pego uma colher dessa margarina aqui, uma colher de sopa. Ó, pessoal, uma colher de sopa. Coloco aqui pra derreter. No mesmo tempo que eu coloquei ali na panela, já vou logo adicionando o alho. Coloco uma colherzinha aqui e um pouquinho. Pessoal. Aí eu deixo derreter, né? Pra me colocar o... O tabletinho de caldo. Pessoal. Se vocês caíram de paraquedas aí no meu vídeo, pessoas novas que estão chegando. Olha, meu nome é Simone. Eu moro no subúrbio do Rio de Janeiro. Uma cidadezinha chamada Japeri. Mas só que eu moro em dinheiro pedreira. Pessoal. Moro aqui praticamente afossada. Porque eu não gosto dessa cidade aqui. Eu gostaria muito de morar pra serra. Eu gosto muito de serra. Eu gosto muito do lugar fresquinho. Mas em todo lugar tá calor, né? E, pessoal, vocês que estão assistindo o meu vídeo aí, se vocês gostarem do meu vídeo, deixa aí o seu like, compartilha com os amigos, se inscreva no canal, me siga lá no Instagram, Simone S. Penco. E também, se vocês não gostarem, deixa seu like também. Vamos aqui no macarrão. Ih, pessoal. Ih, pessoal. Ó, ó. Queimou, pessoal. Olha. Eu distraída conversando com vocês. Vou ter que fazer outro. Ai, ai, ai. Ai, isso acontece, né, pessoal? Eu conversando com vocês. Ha, ha. Ai, eu conversando com vocês me distraí. Mas não tem nada, não. Ainda bem que eu não coloquei o... O tabletinho do caldo, hein? Eu vou fazer aqui pra fazer outro. Ai, Jesus amado. Ai, só Simone mesmo. Isso só acontece com Simone. Então, vamos lá. Uma colher de sopa. De margarina. Botando, ó, colher de sopa. Ai, Deus. Amor, eu distraí. Estou aí conversando com vocês, pessoal. Olha o que acontece. Mais um pouquinho de alho. Ai, esse alho aqui é um beleza, pessoal. Eu compro direto ele. Sabe? Eu vou lá no mercado aqui. Aqui, onde eu moro, tem um mercado chamado Açaí e o Atacadão. Né? Que vem a pessoa comprando bastante. Coisa assim, bem mais, né? Sai mais em conta. E as coisas lá é... É mais em conta mesmo. Aí, estou suando, calor. Aí, eu compro lá, pessoal. Né? Agora, eu vou ficar de olho aqui. Mas, eu vou conversando com vocês. Então, pessoal. Se vocês gostarem do meu vídeo, deixa o likezinho de vocês. Olha, vou botar o caldo. Vou botar o caldo, ó. Ai, gente. Tá muito calor. Agora, eu vou colocar o molho. Vou abaixar aqui o fogo. O fogo também, aquela hora estava alto, vai o manjericão. Ó. Colocando o manjericão. E aqui vai. O manjericão dá um sabor maravilhoso. Na massa, né? Então, a gente usa mais a massa. Vou botar um pouquinho mais de sal. Agora, deixa eu experimentar aqui. Show de bola. Então, pessoal. Então, é isso, né? Quem tá o de paraquedas, é só se inscrever no meu canal. Né? Se também não gostar, dá o seu like da mesma forma. É. Tá bom, pessoal? E também eu aceito sugestão, pessoal. Pra quem não sabe, eu sou confeiteira. Eu trabalho com bolos. Então, o dia que vocês quiserem algo, que eu faça alguma coisa, é só deixar aí nos comentários, né? Pode ser lá no Instagram, pode ser aí no vídeo mesmo. Deixar embaixo do vídeo, nos comentários, o que vocês querem que eu faça. E eu preparo algo delicioso pra vocês. Porque de tudo um pouco eu sei fazer. Tô vendo aqui, tava assistindo Ana Maria Braga. Gosto muito dessa jornalista, né? Ana Maria Braga. A perda do Louro José, né? Foi muito triste, né? Tô muito triste pra ela e pra gente também, né? Que, pessoal, que assistia, né? Assiste o programa dela, né? E ele também. Mas, chegou a hora, né? Fazer o quê? A gente estamos aqui de passagem, pessoal. E tem tanta gente que gosta de pisar, humilhar as pessoas. Querer ser melhor do que outras pessoas. Nós aqui não somos nada, né? A gente estamos aqui só de passagem mesmo. A gente vai morrer, não vamos levar nada, nada. Mal a roupa do corpo, sabe? A gente, quando nasce, nasce sem dente, dependendo da criança. Nasce careca e pelado. Se bobear, a gente morre assim também, né? Mas, também, se botar roupa na gente, a gente aceita, né? Pra nos enterrar pelado, né? Então, pessoal, a gente tem que ser mais humilde. Ter Deus no coração, sabe? Porque muita gente aqui nessa terra, muito mesquinha, sabe? Invejosos, olho grande. Que não quer ver ninguém subir, né? Então, isso é feio, né, pessoal? A gente tem que ser mais humilde, não é verdade? Agora, eu vou lá colocar o macarrão. Opa, neném! Está vendo aí, pessoal? Vou usar... Coloquei aqui o macarrão. Coloquei. Agora, vamos dar uma mexidinha. Um bonitinho. Dar uma mexidinha. Pessoal, esse manjericão, Ele dá um sabor maravilhoso na massa. É muito bom. Muito bom mesmo. Então, pessoal, macarrão. Prontinho. Depois, só jogar um... Um queijinho aqui, ó. Olha como é que ele está, pessoal. Macarrão soltinho. Manjericinho, pedacinho de manjericão. Então, é uma beleza, pessoal. Então, já está pronto, executado. Aqui liguei o fogo. Aí, agora, fiz o quê? Vou fazer o quê? Ah, o feijão está no fogo. Falta cinco para as onze, pessoal. Já vou ali colocar um... Aqui ligar o fogo do arroz. Porque o arroz é o que eu falei para vocês. Eu já coloco a água, o sal, um fio de óleo, o alho, a cebola. Tudo destratado, né? Coloco. Quando está fervendo, eu jogo o arroz. Se chama arroz de preguiçoso. Mas, não é que eu sou preguiçosa, não, tá, pessoal? É porque eu acostumei a fazer esse arroz. É uma beleza. É tudo de bom. Pessoal, olha. Eu já fiz o macarrão. Meu feijão já está no fogo. A água do meu arroz já está no fogo. Depois, quando estiver fervendo, é só colocar. Está tudo temperadinho, do jeito que eu falei para vocês. Depois, eu vou colocar o meu frango ali no frio. Isso eu não vou mostrar a vocês, não. Porque eu já vou colocar já na hora. Quando eu voltar uns 30 minutos para eu almoçar. Para eu e minha família almoçar. Os netinhos estão aqui se esbalgando ali na piscina com o avô. Que eu vou mostrar a vocês. Então, é isso, pessoal. Olha. Tenham um dia de terça-feira abençoado. Todos vocês, todos vocês. Ficam com Deus. Né? É muita fé em Deus. Porque Deus é tudo em nossas vidas. Se não for Ele, a gente não é ninguém. Então, pessoal. Um grande abraço para vocês todos. Tá bom? Agora eu vou mostrar. Vou finalizar o meu vídeo. Amostrando os meus netinhos ali. Se esbaldando com o avô. Um grande abraço. Oi. 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 Aí, tá vendo, pessoal? Então, olha lá. Minha netinha, meu neto. Mariana, Joãozinho. Porque o nome do meu esposo também é João. Aí são o mesmo nome, né? Joãozinho e Joãozão. Estão ali, ó. Tá vendo? Estão se esbaldando ali na piscina. E é isso, pessoal. Ficam com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.